RTX 2060 no Fortnite Bom, ao contrário do último jogo que eu trouxe aqui pra vocês testando na RTX 2060 que foi o Valanche O Fortnite, embora seja um jogo competitivo, tem sim lá o seu peso na placa gráfica Então, sim, dependendo da sua placa de vídeo você vai estar sim sendo limitado por ela No caso, o seu FPS Estamos utilizando o modo DirectX 11 com os gráficos tudo do Ultra, o preset Ultra, não mexi mais em nada Com o DLCS ativado no modo qualidade Bom, nós temos essa gameplay aí que sinceramente estava muito travada, estava muito cheia de stuttering E estava quase impossível de se jogar, estava bem chatinho mesmo Então, eu não recomendaria você jogar caso você queira jogar meio que competitivo, por assim dizer Mas se você quiser fazer uma live stream e deixar uma live stream um pouquinho mais bonita É até interessante você jogar com essa qualidade gráfica porque assim chama muita atenção de quem vai fazer conteúdo, quem é streamer e tal Mas mano, sinceramente, com os gráficos tudo do low, que é agora essa gameplay que vocês vão ver agora Simplesmente é muito gostoso de jogar o jogo Simplesmente o jogo flui muito melhor Então a RTX 2060 consegue sim entregar bastante FPS, mesmo no Ultra, tá? Ela consegue se entregar ali cerca de 100 FPS pra você Então o que eu recomendo pra você é jogar ali no equilíbrio entre o médio, caso você queira fazer live stream e esse tipo de coisa E se você quer só jogar competitivamente, saiba que a RTX 2060 não vai te deixar na mão na questão de FPS, beleza? Lembrando, estou utilizando o modo de renderização DirectX 11, tá? Então não estou utilizando o modo performance Se você quiser mais performance, utilize o modo performance Eu vou deixar a gameplay pra vocês verem, mano Vocês vão ver que eu consegui ganhar a partida justamente porque tá muito fluido a gameplay Ou seja, simplesmente não tem travadinha, não tem levels de stunting E aqui a gente consegue jogar muito bem, tá? Se você tem uma placa de vídeo muito fraca, tipo uma GT 710, uma GT 2030, uma 1050 Ti até também É interessante você fazer essa troca para a RTX 2060 caso você esteja pensando em comprar ela Porque ela vai sim te entregar uma ótima experiência no Fortnite, beleza? Bom, vou deixar a gameplay pra vocês assistirem e tirar suas próprias conclusões Se é boa ou não pra vocês Se é boa ou não pra vocês Se é boa ou não pra vocês E aí Perdoa né Esse filme vai se esquecendo Se é boa ou não pra vocês E tem uma ótima experiência Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto